Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela é. Existe um arquétipo de herói tão antigo quanto a própria humanidade. Ele aparece na Bíblia, na mitologia grega, nos muros da Babilônia e atualmente nas telas do cinema. Eu já falei aqui neste canal sobre anti-heróis e anti-vilões, mas neste vídeo eu vou falar sobre o herói sombrio e como existe um monstro dentro dele, e também como cada personagem é medido de acordo com a quantidade de sombra que ele incorporou na sua alma. Veja estas duas cenas do filme Anônimo. Soltar ele, filho. O quê? Eu mandei soltar ele. Uma garota sozinha no ônibus? Tá pedindo, né? Aí, galera, olha. Tá aqui ainda por quê, coroa? Eu vou arrebentar vocês. O que mudou no personagem? E como essa mudança impacta nosso relacionamento com ele? No começo do filme, vemos a vida tediosa de Hutch. Também percebemos que sua esposa perdeu o respeito e o desejo por ele. E quando sua casa é invadida, imaginamos que agora ele vai agir e impedir os ladrões. Mas não é isso que acontece. E por isso, seu filho é ferido. Apesar de este ser um filme de ação repleto de clichês, este personagem reflete traços de personalidade que são debatidos há séculos através de uma pergunta. O que é um herói? O roteirista dessa história é Derek Kolstad, também conhecido por escrever a série de filmes John Wick. E em suas histórias temos o clichê do herói com o passado sombrio. Você conhece esse tipo de personagem. Você o viu em Logan, em Busca Implacável, Os Imperdoáveis, ou de Henry, Drive e muitos outros. Esse tipo de personagem carrega uma sombra dentro de si. Uma sombra que tenta controlar. A expressão sombra, como usada pelo psiquiatra suíço Carl Jung, simboliza elementos do inconsciente que a pessoa tenta reprimir. Segundo Jung, nós precisamos identificar quais são esses elementos e ter consciência deles para integrá-los em certa medida, aprendendo a usá-los da forma correta. Personagens com esse tipo de dualidade refletem essa luta que existe dentro do ser humano. A luta entre a pessoa que somos e a que parecemos ser. Eu sou um homem bom. Sou um homem de família. Acima de tudo, sou um homem que não merecia sua arma na cara. Como na clássica, a história de O Médico e o Monstro. Quando usado na literatura e no cinema, a ideia por trás dessas histórias é de que um homem bom não é aquele que não é violento, mas aquele que controlou o seu monstro e sabe usar a violência na medida certa para o bem. Como bem disse Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Por isso, a história de Peter Park muda completamente quando ele deixa de agir. E com isso, permite a morte do seu tio. Deixar de fazer o bem é tão terrível quanto fazer o próprio mal. Então, Hutch está consciente de que ele tem um monstro dentro de si que é sua capacidade de exercitar violência. E isso é o conflito interno do personagem. Boas histórias têm conflitos internos e conflitos externos. Hutch tem o conflito interno com relação ao seu monstro interior da violência. Mas esse conflito é potencializado através de um conflito externo, que é quando sua casa é invadida. E isso vai gerar um dilema. Boas histórias, eu já falei isso aqui antes. Boas histórias. Elas têm dilemas, não problemas. Problemas a gente simplesmente resolve. São fáceis. Por exemplo, um problema, você é um detetive e você tem que descobrir quem matou uma pessoa. Isso é só um problema. Não há nada de conflituoso nisso. Porém, um dilema é quando todas as opções que você tem são ruins. Então, imagina que você é um detetive que está investigando o assassinato de uma pessoa. Porém, o principal suspeito do crime é o seu irmão. Aí deixa de ser um problema apenas resolver quem é o assassino e passa a ser um grande dilema. Será que eu realmente quero saber quem é o assassino? Será que eu vou tentar livrar o meu irmão? Será que eu acredito na inocência dele? Boas histórias conseguem trabalhar de forma muito inteligente esses dilemas morais que existem dentro do personagem. Hutch quer evitar usar de suas habilidades para machucar pessoas porque ele tem dentro de si uma outra natureza. Ou como Jordan Peterson diz, ele tem um monstro dentro de si, a violência, sua sombra. Ele tenta domá-la com sua rotina e com um comportamento cordial, mas quando ele faz isso e abafa sua natureza violenta, como consequência, seu filho é ferido. Com isso, sua relação com sua esposa e filho apenas pioram na medida em que o desprezo deles aumenta. E por isso, nessa história, o evento catalisador é algo tão sutil. A minha pulseira de gatinho. E onde estava? Aqui. Será que eles levaram? Tenho certeza que vai aparecer em algum lugar. Algumas pessoas acham que a pulseira de gatinho parece um motivo pequeno para sair de casa e espancar pessoas. A pulseira de gatinho. Cara, eu não sei do que você tá falando. Me devolve de uma vez a porcaria dessa pulseira de gatinho, seu merda. Mas elas não entenderam de que não se trata da pulseira. Essa é simplesmente a gota d'água, o evento catalisador. Se usarmos o modelo da pirâmide de Freitag para analisarmos essa história, descobriremos que este é o conflito que levará a história para uma ação ascendente. Eventos catalisadores tiram o personagem de sua zona de conforto. Para Logan, foi quando ele descobriu que Laura era igual a ele. Para Robert, de O Protetor, o evento catalisador ocorre quando sua amiga Terry é brutalmente espancada. Eventos catalisadores podem ser coisas grandes, como o sequestro de uma filha em busca implacável. Mas também podem ser eventos mais sutis. Em Um Dia de Fúria, o evento catalisador é um bichinho de pelúcia do Garfield. William está cansado, com o calor, num trânsito infernal, com uma mosca dentro do carro, quando, de repente, ele vê o Garfield. O personagem é conhecido por reclamar que odeia segundas-feiras. Um lembrete do quanto a vida é repetitiva e sem significado. Então William sabe que essa rotina infernal vai se repetir todos os dias, como se ele fosse o moderno Sísifo. O evento catalisador de John Wick é a morte do cachorro, mas o filme não é sobre o cachorro, mas sobre o que ele simboliza. O cachorro de John Wick representava sua única ligação com a mulher que ele perdeu. No caso de Anônimo, a filha dele é a única pessoa na casa que o trata bem. Não fico com medo, você tá aqui. Aquela pulseira, portanto, simboliza o relacionamento dele com a filha. Se ele perder o respeito dela, nada mais fará sentido. Por isso, a partir deste momento, Hutch integra parte de sua sombra, extravasando sua violência no intuito de restaurar sua relação com sua família. Bem no fundo, eu sempre soube que era uma farsa. E apenas quando age dessa forma, ele consegue conquistar o respeito do seu filho e da sua esposa. Histórias como essa fazem sucesso porque apresentam a jornada do herói. Uma jornada em que o herói precisa, em algum momento, enfrentar seus maiores medos, sua sombra, para poder integrá-la. Vemos isso em Batman Begins, quando Bruce precisa enfrentar os morcegos e integrá-los à sua alma, para que consiga se tornar um herói. Então o herói sombrio pode começar sua jornada como um herói relutante, que não quer se envolver. Mas em um ponto crítico, ele percebe que não pode se esconder. Isso leva a confrontar sua sombra e, por fim, a se tornar uma pessoa diferente. Ou, como diria Oliver, em algo diferente. O grande risco que este herói corre é o de se tornar no monstro que temia, deixando sua sombra dominá-lo. Este tipo de arco é conhecido como Arco da Queda, e é uma variação do arco de personagem mais tradicional, onde ele passa por um desenvolvimento positivo. No Arco da Queda, o personagem passa por um desenvolvimento negativo, como no caso de Anakin Skywalker, Harvey Dent, Daenerys Targaryen e Michael Corleone. O chefe da família Corleone começa sua jornada temendo a sombra de sua alma, uma sombra que ele via manifestada no seu pai e no seu irmão. Mas conforme a história avança, ele vai se permitindo ser envolvido cada vez mais pela sombra, e no segundo filme, chega a ser dominado por ela. O terceiro filme, em certa medida, foi uma tentativa de criar um arco de redenção para o personagem. Este tipo de herói sombrio remonta a contos épicos, e ele possui características psicológicas muito complexas e profundas que, quando bem exploradas, conseguem tornar uma história muito atraente e fazer com que esses personagens se tornem inesquecíveis. Para mais vídeos sobre storytelling, a arte de contar histórias, dá uma olhada nesses vídeos, se inscreve neste canal e deixa o seu like. Um forte abraço e arrivederty!